Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André. Nesta videoaula eu ensinarei você a identificar uma placa-mãe que está queimada. Uma placa-mãe que está em curto. Essa placa-mãe, ela é uma placa-mãe com soquete AM2-AM3. Ela tem quatro slots de memória, dois para DDR2 e os outros dois para DDR3. Ela tem PCI Express, ela tem entrada para HD SATA, ou seja, é uma placa-mãe nova. Porém, o que acontece com ela? Nós colocamos a fonte, damos o Start aqui no Power On, com a chavinha de fenda, e ela não inicia. A fonte não liga, ela não dá sinal nenhum de vida, não liga, não dá vídeo. Essa placa-mãe, ela está morta. Colocamos o PC Analyzer, a placa de teste e diagnóstico, nenhum LED acende, não dá sinal nenhum de vida. E aí você, uma placa-mãe nova dessa, você vai pensar em consertar ela. Ela compensa consertar, o custo é menor do que eu comprar outra placa. Porém, como identificar que esta placa-mãe, ela está queimada, ela está em curto? Para fazer o diagnóstico, nós vamos precisar de um multímetro. Um multímetro simples, digital. O multímetro, você vai colocar aqui na escala de continuidade, onde tem o símbolo aqui do diodo, a escala de semicondutores. Tem multímetro que tem o bip, o sinal sonoro. Melhor ainda. Então vamos colocar aqui. A escala de continuidade, para você ver se o seu multímetro está funcionando, você vai encostar a ponta preta na vermelha, e aí ele vai ter que conduzir. Olha lá, ele conduziu, para menos, soltou, ficou em 1, não está conduzindo. Se você encostar uma ponta em outra e continuar em 1, ele está ruim. Se você encostou uma ponta na outra, ele andou, ele está conduzindo. Então a escala de continuidade aqui é usada também para semicondutores. Você vai deixar o multímetro nessa escala. A placa-mãe, você vai observar aqui, esse conector de 4 pinos da fonte, que é o ATX 12V. Então nós vamos fazer uma medição aqui de continuidade. Os dois de baixo são preto e os dois de cima amarelo. Então preto com preto, ele deve conduzir. Amarelo com amarelo, ele vai conduzir também. Porém, quando você coloca preto com amarelo, ele não deve conduzir. Se conduzir preto com amarelo, você já identificou que esta placa-mãe está queimada, está em curto. E são os reguladores de tensão. Os transistores, MOSFET aqui da placa, estão ruins. É só trocar eles, usando o soprador térmico. Eu já fiz as videoaulas ensinando como retirar esses reguladores de tensão. E aí a placa-mãe volta a funcionar. Então vamos fazer o teste aqui. Você vai encostar a ponta preta do multímetro aqui embaixo. E aí com a ponta vermelha, eu vou colocar aqui do lado. Então preto com preto, ele deve conduzir. Olha lá, conduziu. Preto com preto, tá? Eu vou tirar aqui a ponta vermelha, debaixo do preto e vou pôr aqui no amarelo. Aqui não deve conduzir. Olha lá, ele conduziu. 0, 0, 2, 0, 0, 1. Aqui no outro amarelo, não deve conduzir. Olha lá, conduziu. Então essa placa-mãe, ela está em curto. Ela não vai ligar, não vai dar vídeo. Ou seja, a fonte não dá o start nela. Não dá sinal nenhum de vida. Ou seja, aqui nesse conector, os dois de baixo têm que conduzir. Porém, quando você colocar o preto aqui e a vermelha aqui em cima no amarelo, não deve conduzir. E o preto embaixo e a outra aqui no amarelo, não deve conduzir. Positivo com negativo, não conduz. Os dois negativos, ele conduz. Então é só fazer esse teste. Se conduziu em todos, a placa-mãe, ela está em curto, está ruim. Então é só trocar os reguladores de tensão, usando o soprador térmico. Colocar outros, o mesmo código. Ela irá voltar a funcionar. Qualquer dúvida, deixe aí o seu comentário. Siga o nosso canal aí. Estarei respondendo aí com todo prazer. Um abraço. Até mais, hein galera. Tchau, tchau.